o sol e chuva o casamento de viúvo como diria minha mãe o sol e chuva o casamento de viúvo o meu coqueirinho ali e o outro coqueirinho lá agradece vamos ver aqui o outro lado o sol e chuva o casamento de viúvo o sol e chuva o casamento de viúvo as plantinhas agradecem né o sol e chuva o casamento de viúvo o sol e chuva o casamento de viúvo ưa 바 remar a brilliant o sol e chuva o casamento de viúvo os cicaturas de viúvo Obrigado.